Em algumas situações há sempre um tema do Zé C. Afonso que entra na minha vida. Desta vez foi o Vejam Bem, que é uma canção que eu adoro. Só cantei uma vez a Piano e Voz e hoje com um arranjo totalmente diferente do Agir. Portanto, não sei qual será a expectativa dos outros. A mim é grande, para que me corra bem. A mim e a todos. Convite surge por telefone, que é uma coisa que hoje em dia dá jeito. Estou a fazer isto, é uma homenagem ao Zé C. Afonso. Acho que vi-as fazer parte e eu disse, foi imediatamente, foi passado o quê? Dois segundos? Isso é imediatamente. Passado um minuto, disse sim, obviamente, falando com a minha malta toda. Dizendo, bora fazer isto e aqui estou eu. Em homenagem ao Zé C. Afonso. Vejam bem o que vai acontecer a seguir. E aí Vejam bem o que vai acontecer. Que não há só garotas em terra Quando um homem se põe a dançar Quando um homem se põe a dançar Quem lá vem Dorme à noite ao relento na areia Dorme à noite ao relento no mar Dorme à noite ao relento no mar E se houver uma praça de gente madura E uma estátua, uma estátua de febre a arder E não há quem lhe queira valer E não há quem lhe queira valer Yeah Vejam bem Daquele homem a fraca figura Desbravando os caminhos do pão Desbravando os caminhos do pão E se houver uma praça de gente madura Ninguém vai levantá-lo do chão Ninguém vai levantá-lo do chão Vejam bem Que não há só garotas em terra Quando um homem, quando um homem se põe a dançar Vejam bem Dorme à noite ao relento na areia Dorme à noite ao relento no mar 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 Vejam bem Que não há só garotas em terra Quando um homem se põe a dançar Quando um homem se põe a dançar Ela vem Dorme à noite ao relento na areia Dorme à noite ao relento no mar Dorme à noite ao relento no mar E se houver uma praça de gente madura E uma estátua, e uma estátua de céu Amém Alguém pela noite ao relento no mar Dorme à procura E não há quem queira valer E não há quem queira valer Amém Amém A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL